Aquele momento que a gente ama, ainda mais quando a treta é pesada. Thaís Dantas. Verdade. Que bucha pra você falar hoje, hein? Boa tarde, você vê, menino? Nossa, eu tô chocada. E por quê, né? É desnecessário. Boa tarde pra todo mundo que tá assistindo a gente aqui no Falando Nisso. Hoje a gente vai falar da polêmica entre a Luana Piovani e o Neymar. Que o Neymar, né, todo mundo sabe, já aconteceram outros fatos também com questões de terras e incorporações, né, que ele faz junto com o pai. O pai já se pronunciou, já teve que se manifestar por conta disso. E por causa de umas terras que ele tem no Pernambuco, no litoral sul de Pernambuco, ele postou falando que é a favor da privatização das praias. A Luana, como se não bastasse ficar quietinha com todas as tretas que já envolvem ela e a família, os filhos e tudo mais, ela se pronunciou detonando o Neymar enquanto jogador, enquanto pai, enquanto ser humano. Sim. E aí o Neymar também não aguentou, obviamente, e acabou retrucando esse post aí da Luana e a treta tá dada, né? Nossa, e foi pesado o jeito que ele respondeu, né? Foi, falou que as portas do hospício estavam abertas, quem soltou essa louca. Assim, é uma agressão, né, desnecessária das duas partes. Ele até falou do sapato na boca, né, ele falou assim, ah, tem que pôr um sapato na... Põe um sapato na boca, é pesado falar isso. A impressão que dá é meio agressivo, né? Exatamente. Falou que ela já tá com mais de 50 anos na cara e que ainda continua fazendo esse tipo de coisa nas redes sociais. Então foi uma coisa bem chata, mas que viralizou, né? Acabou indo pros dois lados, ela rebateu e ficou um bate-rebate. Inclusive, né, o Neymar, num dos posts, ele fala, né, pô, você tá falando tudo isso? Cuida dos seus filhos que, inclusive, são meus fãs, né? E aí a gente tem até uma foto aí que, quando a Luana era casada com o Scooby, eles faziam posts com o Neymar, né? Nossa, como o Neymar tá diferente, né? Tá no vinho ali, né? Não, mas acho que ele fez alguma harmonização facial também, amiga, porque olha como tá diferente. Não, e ali ele tá também com o cabelo alisado, né? É, ele tinha o cabelo assim uma época mesmo, né? Enfim, a Luana, né? A Luana sendo Luana, né? Eu gosto dela, mas eu... Sabe o que eu acho, Lucas? Que ela busca? Ela busca e ela se perde, porque ela tem... Qual que é o signo dela, gente? É o da treta. O escorpião gosta da treta, é verdade. Eu acho que ela é. Tá historiando também, são signos que gostam de falar o que pensam. A produção tá vendo pra mim. Mas o que eu achei interessante... Virgem! Vixe! Mas o virgiano gosta também, viu? De ter um certo controle. Ele é organizado, mas é... É um controle. Mas eu acho interessante, porque assim, vamos ser sinceros, essa questão dessa privatização da praia é um assunto muito delicado mesmo, né? A gente tem que ver os dois lados sempre. Mas isso me assusta, sendo bem sincero. E ela, eu acho que ficou tão pé da vida com que o Neymar se posicionou, que ela quis também jogar isso, né? E eu acho que deve ter outras coisas também. É incrível. Relacionado ao Neymar. Como ele falou que os filhos são fãs dele. Aí vai ver que é um tipo de referência que ela não queria pros filhos, né? É, eu não sei. Eu acho complicado, assim. Eu entendo super essa questão da privatização das praias, né? Inclusive, aqui no nosso jornalismo a gente faz, porque aqui também tem projetos no Litoral Norte sobre esse assunto. Mas enfim, eu acho que é um cuidado que se tem, né? Quando você tem uma rede social particular, pessoal, e você dá a sua posição, você tá arriscado a esse tipo de coisa, né? Mas aí foi demais. E aí foi pro pessoal, envolveu a questão do Neymar ser pai, e aí depois ela disse mãe, e virou uma bagunça. Eu sei que você até me alertou que tem uma nota também que postaram, né? A assessoria do Neymar. Eu vou até pedir pro Leônio colocar pra gente na tela, por favor, que tem essa nota que tá lá no perfil deles, né? Tá, do Neymar. Isso. O nosso cliente Neymar Júnior se pronunciou justamente para não dar voz e ouvido a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequado, afirmou aí o departamento jurídicos, representantes jurídicos do Neymar. O que eu vejo é assim, quem simpatiza com a Luana dá 100% da razão pra ela, quem simpatiza com o Neymar dá pra ele a razão. Pois é, e ficou declarada a guerra entre os dois agora, né? E a gente vive isso em tudo, né, gente? Exatamente. Os dois lados extremos. É, exato. Mas enfim, né? Tá, isso eu amo quando você vem. Ai, eu também gosto. E tá frio, né? É. Tá gostoso. Você vai estar com a gente no Manhã na Band ao vivo, né? Amanhã eu vou estar no Manhã na Band com vocês. Trazendo notícias. A gente não faz a fofoca. A partir das 10 da manhã, né? Isso, 10 da manhã. Tá bom, espero vocês. Olha, não sai daí não, que no próximo bloco a gente traz destaques regionais com Douglas Cruz. Fica aí. E aí